E aí, sétimo ano, vamos lá para a nossa última avaliação do ano. Você vai acessar o Positivo ONU com o seu login e senha, tá bom? O mesmo login e a mesma senha que você utilizou para fazer as trilhas, que você utilizou para fazer o simulado nesse final de semana. Então, coloca o seu login e senha, vai lá em cima naquele campo onde aparece, né, atividades, trilhas e avaliações, que no campo avaliações, vocês terão disponíveis todas as avaliações que os professores irão agendar para vocês. Primeira questão, leia todas as questões com bastante atenção, faça com calma, tá bom? E vamos lá. Primeira questão, o verbete de dicionário é um gênero textual cuja finalidade é... Lembra que no início do volume 4 nós estudamos esse gênero, que é o gênero verbete. Então, se não lembra, volta lá no material, pega aí o início do livro, dá uma lidinha de novo para você assinalar a alternativa que mostra qual é a finalidade de um verbete de dicionário. Para que um verbete de dicionário é feito, tá bom? Número 2, clicou aí, selecionou a resposta, entre A até a letra E, clique em avançar, vamos para a questão 2. Número 2 quer saber o seguinte, ó, o público a quem interessa a leitura de um verbete é composto provavelmente de... Então, entre a letra A e a letra E, você vai selecionar qual é a alternativa que mostra o público que se interessa pela leitura do verbete. Tranquilo, selecionou a resposta, clique em avançar, vamos para a questão 3. Leia os versos iniciais da letra da canção Na Boca da Noite. E aí você vai ler a letra dessa música aí, do cantor chamado Toquinho, e a questão quer saber o seguinte, ó, a expressão Boca da Noite pode ser entendida como... E aí você vai selecionar a alternativa, leia a expressão aqui na letra da música, para você ver qual dessas, né, desses sentidos aqui, se encaixam melhor e significa, né, Boca da Noite. Questão 4, não vai aparecer aqui para vocês, mas lá na questão 4, você vai ter que associar período simples e período composto. Então, vai ter aí letra A e letra B, e você vai ter que fazer essa associação, né, leia a frase, né, que estará aí do lado ou embaixo, dependendo se você vai fazer no computador ou no celular. Então, às vezes pode aparecer do ladinho, e às vezes pode aparecer embaixo. Você vai fazer a associação, colocar a letra A ou B, classificando o tipo de período que aparece em cada uma das frases. Tudo bem? Então, vamos lá para a questão 5. Lá na 5, quer saber o seguinte, ó, em um período composto por coordenação, as orações que não vêm introduzidas por uma conjunção coordenada, são chamadas de... Nós falamos sobre isso na semana passada, né, sobre as orações que são chamadas, né, que não apresentam conjunções. As orações coordenadas podem ter conjunção, e aí a conjunção vai ter um sentido, né, de adição, de explicação, de conclusão, e assim vai. E as orações coordenadas também, elas podem aparecer sem a conjunção. E aí, como é que se chama esse tipo de oração que não apresenta conjunção? Seleciona a alternativa que mostra aí, né, a classificação desse tipo de oração. Número 6. Clique em avançar, vamos para 6. Leia o fragmento da música Chove-chuva, de Jorge Benjó. Então, leia com atenção. A questão quer saber o seguinte, ó. A conjunção pois une a oração chove sem parar com a eu vou fazer uma prece. Então, está escrito aí, ó, no segundo verso, ó. Chove sem parar, pois eu vou fazer uma prece. Então, esse pois, ele faz a ligação, é uma conjunção que liga a oração de cima com a oração de baixo, do verso de baixo. Qual é o sentido que essa conjunção pois tem? Então, entre a letra A e a letra E, você vai selecionar qual a alternativa que mostra o sentido que a conjunção pois apresenta na frase. Tudo bem? Clique em avançar, vamos para 7. Leia o período que segue. O professor incentiva as perguntas em aula, no entanto, não tolera gracinhas irônicas. O sentido estabelecido pela conjunção no entanto é D. Então, a conjunção no entanto, ela tem qual tipo de ideia? Entre a letra A e até a letra E. Se não lembra, volta lá no livro, né, o livro de atividades, que tem uma tabelinha com as conjunções. Nas atividades que nós fizemos também, né, durante as semanas anteriores, nós vimos essas conjunções. Mas se por acaso você não lembra, faça a prova aí com o seu material do seu lado para você consultar, tá bom? Clique em avançar, depois que selecionar a alternativa, vamos para a questão 8. Tem um texto chamado Os Dois Viajantes da Macacolândia, né, de Monteiro Lobato. Então, vocês vão ler o texto e a alternativa quer saber o seguinte, ó. A relação está incorreta em qual dessas afirmações aqui, ó. Ele vai tirar um trecho do texto e vai classificar como período simples ou período composto. E aí você vai analisar o que ele está afirmando e vai assinalar a alternativa que é incorreta. Correta. Tudo bem? Então, tenha atenção porque é a alternativa incorreta. Selecionou sua alternativa, vamos para a questão 9. Leia o período a seguir e marque verdadeiro ou falso. Corra para o aeroporto porque o avião parte em uma hora. Então, aqui ele vai fazer algumas afirmações entre a letra A e a letra D e você vai selecionar verdadeiro ou falso. Clica em qual das opções aí você acha que, né, vai responder essa pergunta. O período apresenta duas orações, pois há somente dois verbos. Então, analisa aqui, ó. Se isso é verdadeiro, clica, ou se for falso, clica. Tranquilo? Fez. Fez. Clique em avançar, vamos para a 10. Tem um outro texto chamado Afênix. E aí a alternativa, a questão quer saber o seguinte, ó. Analise o termo destacado na seguinte frase. A maior parte dos seres nasce de outros indivíduos, mas há uma certa espécie que se reproduz sozinha. O vocábulo destacado, que é o mas, que aparece em negrito aí na frase, ó, estabelece relação de entre a letra A e a letra E. Qual é a relação? Se não lembra, volta. Nós vimos essa conjunção também nas atividades. Mas se não lembra, volta lá no livro, volta nas atividades que nós fizemos, para ver como que a conjunção mais se classifica. Assinalou a resposta que você considera correta. Clique em avançar e vamos para a última questão. Lá na última, a frase é a seguinte, ó. Vou de ônibus para a escola que estou cansado de esperar pela carona. A conjunção que, nessa frase, ela pode ser substituída sem prejuízo de sentido, ou seja, sem mudar o sentido, por qual dessas opções aí? Então, você vai assinar lá qual a alternativa que eu posso, né, utilizar a conjunção para substituir o que que aparece na frase, sem alterar o sentido que a frase tem. Então, né, já falei no início, mas vou repetir. Leia as questões com atenção, se precisar, vá no material, olha direitinho lá, estude novamente e faça sua prova. E boa sorte! Até mais!